foi, sei lá, dias depois da gente lá na TV Gordo ter falado pela primeira vez o geladeira velha, ar-condicionado velho comprou azul, comprou ferro, comprou azul. Aliás, né, saudosa TV Gordo, né, que faliu faliu porque o Casimiro ficou com todo o dinheiro e não pagou ninguém. Foi tipo a história da renda de São Januário que desapareceu, né? Exatamente. Determinado o jogo da colina, né? E as vigas da perimetral, né? Que também desapareceram e ninguém viu. E aí, cara, eu entrei... O André tava fazendo uma live lá na cabine e ele falou que porra é vagabundo flodando o chat dele falando geladeira velha, geladeira velha, ar-condicionado e o André sem entender porra nenhuma, porque o André é um ser humano recente. Na live dele. Na live dele. O André tem filho, o André tem família, o André é porra. Ele tava, que porra é essa? Que caralho é esse? Desmutei, Luiz. Eu até me desmutei. Boa tarde. Oi. Opa. Boa tarde. Boa tarde, William. Estou percebendo que o chat tá muito... Uma dúvida muito pertinente. Ah. Como eu sou um homem do povo, eu tô aqui pra perguntar, né, Luiz. Eu gostaria de saber se você tem porte de armas. Afinal, tens um fuzil entre as pernas. É, exatamente. Nesse dia tava liberado. O André até ficou tento. Você vê que ele dá uma inclinada pra cá pra não pegar, né? Ele foge, ele foge. Você vê que ele dá uma fugida, né? Tipo isso, né? Ele sai da linha de combate, né? Esse dia, quando eu entrei na empresa, apitou, tudo acontece na... Pá, pá, pá. Falei, meu irmão, o que é essa porra? Tchamã? Hã? Psss? Ei. Essa porra aqui, irmão. Pode? Playar. Aí foi isso. O André ficou, o André sem entender nada. Que merda é essa? Que merda é essa? Aí eu subi pra contar pra ele o que que era. Eu não vi ainda, mas fica, né, lá. Geladeira, o caralho. Porra, que merda é essa, cara? Cara, deixa eu te falar um negócio. Sério. Assim, tu é muito louco. Tu é xarope. Mas essa geração, cara, eles têm cocô na cabeça. Não é possível. Eles têm o cocô na cabeça. O André... Cara, bota na mente revoltado, cara. Cara, isso é bom pra caralho, bicho. Isso é sacanagem. Esse bagulho... Isso é absurdo, moleque. Esse bagulho em árabe aí é palhaçada, pô. Eu fiquei... Me pegou isso aí. Realmente me pegou. É. Olha lá, olha lá, olha lá. Assim, tu é muito louco. Tu é xarope. Pensa porra na live do KJ. Toma. Pensa porra na live do KJ. Ei, sério. Assim, tu é muito louco. Tu é xarope. Mas essa geração, cara, eles têm cocô na cabeça. Não é possível. O André, ele é o cara que, porra... E ele achou a merda, o tal do Geladeira Velha. Grande jornalista. Tá sempre lendo todos os jornais da Europa. Ouvindo podcast em todas as línguas. Tentando trazer um conhecimento culto ali pra live dele, né? Uma discussão, o quê? Uma discussão social. Uma discussão profunda, né? Sobre o jogo que ele ia narrar. E tava um monte de vagabundo no chat dele. Geladeira velha. Geladeira velha. Ar-condicionário velho. Compro ferro. Compro aço. Compro chumbo. Chumbo. E ele completamente, porra... Completamente invirtuado da ideia. Sem entender que enxurrado era, que tsunami de idiotas era aquele. Na live dele, pô. E ele teve que conviver com isso durante pelo menos uns dois, três meses, né? Não, o Brasil teve... Não, eu falei essa porra na minha live hoje. Cara, eu não sabia nem... Eu não queria, né? Pô, Cássio, só isso? Não, tem mais do que isso, né? Não é só um Geladeira Velha. Tem muito mais. Tem outras merdas que eu falo que eu gostaria que ficassem famosas. Tipo... São as paradas assim, tá ligado? Mas... É sempre a merda, cara. Enfim, né? É sempre a merda. Essa é a verdade, cara. É. Por falar em merda, o Everton tá meio piroqueta das ideias. Boa. O que ele aprontou agora? Rolaram 25 perguntas e 90 segundos pra ele. É. Ele vai aí, gente, mas eu vou me desligar em que ele...